Me encantou, tomou conta de mim Ela me enfeitiçou, ela me seduziu Parou a minha mente, me fez ir a mil Aí meu bom, desse champanhe pra cá Porque as mulheres hoje vão brindar Ela vai ser minha e de mais ninguém Eu parei na sua, quero ir mais além Uma paixão assim é o que eu sempre quis Se joga em meus braços e vamos ser felizes Não quero mais brincar, eu quero uma paixão Me envolver por inteiro no jogo de cena só Eu quero ser só seu, quero você pra mim Me dá uma chance, vamos ser felizes Não quero mais brincar, eu quero uma paixão Me envolver por inteiro no jogo de sedução Eu quero ser só seu, quero você pra mim Me dá uma chance, vamos ser felizes Só um olhar seu no momento é o que eu preciso Mas te fazer feliz vai virar compromisso Vendo você dançando assim eu enlouqueço Te fazer sorrir também por esse preço Princesa, domino meus pensamentos Invade minha mente, isso é meu consentimento Sua beleza, seu charme é algo natural E a sua simpatia dá um toque final A cereja do povo com você Só se for romance, vem e desculpa O seu perfume exala o cheiro da paixão O prazer real é sem explicação Sua simplicidade me chama a atenção A cada gesto é seu, usa meu coração Então sussurra assim, aqui no meu ouvido No jogo de sedução, eu já tô envolvido Não quero mais brincar, eu quero uma paixão Me envolver por inteiro no jogo de sedução Eu quero ser só seu, quero você pra mim Me dá uma chance, vamos ser felizes Não quero mais brincar, eu quero uma paixão Me envolver por inteiro no jogo de sedução Eu quero ser só seu, quero você pra mim Me dá uma chance, vamos ser felizes Voar bem alto e ver o lindo azul do mar Nessa linda magia que vai lá no ar Procura de amor ao anoitecer Sabor de paixão nos fazendo enriquecer E mande sua boca que não torna um eslável Um beijo molhado e eu te colo em meus braços Fazer o que quiser, o que você puder Descobrir o valor que você tem de mulher Menina, você sabe o que passa aqui dentro O tempo é verdadeiro, esse é meu sentimento Subir as estrelas não é o bastante Eu busco um infinito em um planeta distante E direi ao mundo o quanto você é bela E puno a você porque você é aquela Não quero mais brincar, eu quero uma paixão Me envolver por inteiro no jogo de sedução Eu quero ser só seu, quero você pra mim Me dá uma chance, vamos ser felizes Não quero mais brincar, eu quero uma paixão Me envolver por inteiro no jogo de sedução Eu quero ser só seu, quero você pra mim Me dá uma chance, vamos ser felizes Não quero mais brincar, eu quero uma paixão Me envolver por inteiro no jogo de sedução Eu quero ser só seu, quero você pra mim Me dá uma chance, vamos ser felizes